Olha só pessoal, hoje a gente vai conhecer mais um projetor de entrada que pode ser uma excelente opção aí pra quem quer gastar pouco e quer ter uma experiência em tela grande. Vamos lá? Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meu TecMundo. Hoje a gente vai conhecer mais um projetor de entrada que pode ser uma excelente opção aí pra você que busca gastar pouco e ter uma imagem em tela grande, como essa aqui que é uma imagem 133 polegadas projetando aqui direto na minha tela da Projetelas Mate White, uma tela elétrica fantástica, maravilhosa, uma tela que eu amo. Testar projetores de entrada também, tá? Ela é uma tela que serve também, claro, pra projetores mais parrudos, mais potentes, tá? Mas como é uma tela branca, a gente também consegue um bom resultado com projetores de entrada como esse, tá? Este projetor é um projetor que chegou pra mim na semana passada, eu vim testando ele durante a semana aí, eu tô gostando do que ele tá apresentando, tá? Não é um projetor perfeito, mas é um projetor que é mais interessante do que outros que eu já trouxe aqui no canal, tá? Por alguns motivos que eu vou falar pra vocês no decorrer do vídeo. Então é importante que você já deixe o like no vídeo e assista o vídeo até o final pra você não perder nenhuma informação a respeito deste projetor aqui, beleza? Quero agradecer a Damier, que é a apoiadora desse vídeo aqui. A Damier, inclusive você aí que quer ter uma poltrona de respeito na sua casa com conforto total, basta entrar no site da Damier e você monta a poltrona do jeito que você quer, escolhe o tecido, escolhe a cor, mecanismo de reclinagem, é uma poltrona que vocês veem sempre aqui no canal e eu recomendo de verdade pra você aí montar a sua sala de cinema e deixar a sua sala com conforto maravilhoso. Inclusive tem cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, não se esqueçam, beleza? Você que tá chegando no canal agora, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e venha aprender um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso aqui dos projetores, beleza? Bom, o Light Unicorn T28 é um projetor de entrada com uma boa especificação de brilho. Vocês estão vendo que tem uma imagem muito bonita aqui, inclusive tem luzes aqui me iluminando. Tem uma luz bem forte bem aqui, ó. E tem uma outra também um pouco menos forte aqui, ó, tá? Que também tá me iluminando aqui. E essa luz, como vocês estão vendo, ó, tá chegando lá na tela, tá vendo? Dá pra ver a sombra ali, ó. Olha lá, tá vendo? E mesmo assim, dá pra ter uma boa imagem aqui. É claro que o ambiente não está totalmente iluminado, né gente? Senão não dá. Nem projetores mais potentes vão dar conta de um ambiente muito iluminado, principalmente numa tela branca, tá? Mas este projetor já entrega uma boa especificação de brilho. Dá pra usar num ambiente controlado. Eu testei ele aqui em ambientes controlados. Eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo. E é um produto que eu recomendo, sim. Eu gostei bastante. Ele não tem algumas coisas que eu gostaria que tivesse. Eu vou comentar com vocês sobre os defeitos, as coisas que eu não gostei do projetor. Mas ele já me agradou aí em relação a algumas coisas e vocês vão gostar do que vocês vão ver aqui, tá? Este projetor é um projetor de entrada. Ele veio numa caixa bem simples, com uma apresentação simples, mas não é feia não, tá? Uma caixa até que bonita. E veio muito bem protegido, muito bem alocado ali, protegido por espumas, inclusive, tá? Veio com uma caixa também com todos os acessórios, onde eu encontrei ali o cabo de força. Encontrei ali também um cabo RCA. Ali a gente tinha também um cabo HDMI. Eu achei bem interessante eles já mandarem o cabo HDMI junto do aparelho, tá? A gente tem também um pino de angulação do projetor e também alguns parafusos para você prender num suporte de teto. E a gente tem também, claro, o projetor, que apesar de eu ter achado meio estranho quando ele estava vindo para o canal, eu falei, ó, o design é meio estranho, né? Mas quando ele chegou aí eu abri e tirei do plástico ali, do plástico de proteção, até que eu fiquei bem surpreso. Ele não é feio. Ele me chamou a atenção pela construção dele ali, todo em plástico, mas não é feio, tá? Ele tem um design diferente assim mesmo e me agradou bastante. Eu acho que é bem interessante, tá? Na parte frontal do projetor a gente tem a lente, né? Que é uma lente de acrílico. São quatro lentes responsáveis pela qualidade de imagem do projetor. Embaixo da lente a gente tem um sensor de infravermelho que faz a comunicação com o controle remoto. Na parte traseira a gente tem todas as conexões. São duas portas HDMI, o que eu já achei tão interessante. Duas portas USB. Ele tem também ali uma entrada para áudio e vídeo e uma saída para fones de ouvido. Na parte de cima do projetor a gente tem todos os botões de controle do aparelho. O botão de liga e desliga é um botão retroiluminado, né? E todos os outros botões para você navegar pelos menus do projetor. Ele vem com um sistema operacional Android não certificado, mas dá para você quebrar o galho aí para assistir YouTube e outros aplicativos que inclusive você consegue baixar nele, tá? Mas não é um sistema operacional muito fluido, não. Esse já é um ponto negativo do aparelho, tá? Mas é aquela coisa que eu sempre digo para vocês nos vídeos aqui. Mesmo os projetores mais potentes, os projetores de marcas conhecidas, a gente sempre recomenda que você use um Fire Stick, um Mi Stick, um console de videogame para você acessar os seus serviços de streaming. Assim você vai resolver dois problemas, tá? O primeiro que é a comunicação do controle remoto com o aparelho. Como ele é infravermelho, você tem que ficar apontando o controle remoto para o aparelho a toda hora, né? Isso é um inconveniente no meu ponto de vista. A gente gosta de ter liberdade, não tem que ficar apontando. Imagina o projetor estar atrás de você, você tem que ficar com o controle para trás, né? Apontando ali. Agora, o outro problema que é a qualidade de imagem e a fluidez do sistema operacional. Com um Stick você vai ter uma fluidez muito maior e você vai poder usar o próprio controle do Stick, né? Para controlar tudo ali, então fica bem mais interessante você usar algum dispositivo externo conectado ao projetor. A distância dele é comum de outros projetores de entrada, tá? Então a distância para 100 polegadas, vocês estão vendo aí na tela. A distância que deu, deu 3 metros e pouco, né? Para 100 polegadas. E o ruído do sistema de ventilação do projetor não me agradou muito, não. Ele é bem barulhentinho, tá? Mas o som dele já é um som que cobre esse barulho aí do sistema de ventilação. Eu sempre recomendo que vocês utilizem esse tipo de projetor por no máximo aí 4 horas em ambiente bem resfriado, tá? Não vai deixar o projetor ligado por 4, 5, 6 horas ali ininterruptas, ligado num ambiente que não tenha uma boa ventilação, porque você vai danificar a película polarizadora do projetor. O sistema óptico dele não é um sistema totalmente selado, tá? E o sistema de resfriamento do projetor, apesar de ser potente, por isso que ele faz esse barulho, ele não dá conta de resfriar corretamente a película polarizadora. Isso é um mal dos projetores de entrada, tá? Então vocês têm que ficar bem atentos a isso. Olha, uma coisa que eu gostei bastante nesse projetor foi o foco, tá? Ele, apesar de ter um foco manual, aquela rodinha em cima do projetor, ele tem um foco muito preciso em todas as extremidades da tela, tá? Eu gostei bastante, mesmo quando tá levemente ali, angulado, você não percebe diferença no foco, nem na parte superior, nem na parte inferior e nem nas laterais. Isso eu gostei bastante, a Light Unicorn tá de parabéns por esse aparelho. O brilho também foi algo que me chamou bastante atenção. O projetor, ele liga muito rápido. Você colocou na tomada, apertou o botão, ele já pum, aparece a imagem ali, tá? E é um brilho muito decente. A empresa comunica 13 mil lumens à lâmpada do projetor e ele vai entregar ali até 620, se não me engano, 630. Eu vou deixar na tela pra vocês aí a quantidade de ANSI lumens desse aparelho. E a imagem também é uma imagem que me agradou bastante, tá? Ele tem uma imagem que faltam algumas coisas, né? Ele não tem HDR, né? Falta alguma coisinha ali, mas já é uma imagem que em ambiente escuro vai te impressionar de verdade, tá? Vocês estão vendo as imagens aí de algumas cenas que eu fiz aqui com ele e a imagem me chamou bastante atenção. Ele tem um contraste muito bom em ambiente escuro, testei aqui na Pérola Negra V6 Max, ficou excelente em ambiente escuro, tá? Testei também numa tela Mate White em ambiente escuro, também me agradou bastante em termos de contraste. Já quando você vai assistir um filme que as cenas são muito escuras, ele também dá conta, tá? Não fica aquela imagem totalmente apagada, não. Ele dá conta sim, tem um brilho decente, 600 e pouco, se não me engano são 680 ANSI lumens, tá? Tá na tela aí pra vocês. Mas eu gostei bastante do brilho dele, gostei também do desempenho do foco, gostei também do desempenho de imagem, né? A imagem muito bem equilibrada, você nem precisa ficar fazendo nenhum tipo de regulagem, de alteração de cores, nem de contraste, tá? Ele já vem de forma bem equilibrada ali pra que você possa assistir seus conteúdos. Em ambiente claro, que é o que vocês querem saber, como ele se comporta, ele se comporta como um projetor de 600 e poucos ANSI lumens, tá? Dá pra assistir? Dá, tá? Mas se tiver muita luz entrando no ambiente, a imagem vai ficar totalmente esbranquiçada. Agora, se você controla a luz do seu ambiente, aí sim dá pra você assistir bons conteúdos aí. Com uma imagem um pouco mais clara, é óbvio, né? Porque luz no ambiente com projetor deixa realmente a imagem um pouco mais esbranquiçada. Mas dá pra você assistir tranquilamente, dá pra você ter uma experiência bacana. O ideal é um ambiente totalmente escuro. E em relação a games, é um projetor que dá pra você jogar casualmente, tá? Se você não for um jogador competitivo, o input lag dele tá na faixa dos 40, 45 milissegundos. Dá pra jogar tranquilamente, inclusive dá pra fazer, testar aí, né? Tentar jogar um joguinho online aí, algumas partidas de futebol de repente. Mas se você quer um desempenho maior, esquece, porque não dá, né? É um projetor de entrada, ele não faz mágica. Como vocês puderam acompanhar no vídeo, é um projetor interessante, um projetor de entrada aí que pode resolver o problema de quem quer gastar pouco e ter uma tela enorme dentro de casa. E pode ser aí um projetor que vai atender a sua necessidade, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário aí caso tenha alguma dúvida e de compartilhar esse vídeo com a sua rede de amigos. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.